Bem-vindos de volta, amigos da GYC. Nós vamos continuar com o tema de liberdade religiosa e como essa liberdade foi obtida através dos séculos. Nessa terceira palestra, nós vamos estudar um pouco sobre a parte de liberdade religiosa nos Estados Unidos. Como que as nações começaram a receber liberdade religiosa, como que elas acabaram se independendo da escravidão papal. E o que foi acontecendo lá também. Então, não se podia esperar liberdade religiosa na Europa. A Europa estava sob domínio papal e mesmo durante e após a Reforma Protestante houve, por exemplo, o massacre de São Bartolomeu, onde milhares e milhares de huguenotes foram exterminados. A igreja na Inglaterra se independeu do papado. Mas ela acabou seguindo no mesmo caminho papal. Ela acabou perseguindo os, entre aspas, dissidentes. Então, os que eram conhecidos como puritanos acabaram fugindo da Inglaterra e eles foram para a Holanda, pegaram mais um grupo de pessoas lá e rumaram em direção ao Novo Mundo, à América. Eles se denominavam como o povo livre do Senhor. E isso é extremamente louvável. O desejo de liberdade, o direito à liberdade é algo inato. Deus colocou em nós e é inalienável. Só é alienável se a pessoa ceder. Mas liberdade religiosa é algo inalienável que o próprio Senhor Deus nos deu. Só que quando eles foram para o Novo Mundo, eles queriam estabelecer uma teocracia. E eles acabaram perseguindo a outras pessoas assim como eles tinham sido perseguidos na América. Aqui nós temos a imagem, o desenho, a gravura de dois homens, John Wintrop e John Endicott. Eles eram extremamente fanáticos. Esses homens, especialmente o Endicott, fez coisas horríveis na perseguição a outras pessoas que discordavam dele em pontos de fé religiosa. O mais triste desse slide, nessa sequência de slides, é que aqueles que estavam sendo perseguidos não entenderam o princípio da liberdade religiosa. Então eles acabaram perseguindo outras pessoas. A primeira pessoa que nós temos registro na história americana que realmente entendeu o que é liberdade religiosa foi Roger Williams. Você pode ler mais sobre Roger Williams no livro O Grande Conflito. Ele estabeleceu a colônia de Rhode Island. Os princípios de liberdade religiosa da Constituição americana foram seguindo o que Roger Williams tinha estabelecido no começo em Rhode Island. A colônia de Rhode Island começou a crescer muito porque os que estavam sendo perseguidos na Virgínia, em Massachusetts, na Georgia, em outros lugares, eles começaram a fugir para a colônia dele. O que ele estabeleceu lá? Ele disse assim, Ninguém precisa ter um cargo ou uma filiação religiosa para poder ter um cargo político. Você não precisa pertencer a uma igreja contanto que você seja um bom cidadão. Você só precisa seguir as leis civis para exercer um cargo civil. Você não precisa ser um hipócrita. Ah, eu quero ser o prefeito. Mas o povo só vota em prefeito quem seja da denominação X. Ah, então eu vou ser da denominação X, embora eu não crie nada nela. Mas eu vou ser um membro dessa denominação para eu poder ser prefeito. Isso criou muita hipocrisia no sistema americano inicial, na colônia, no tempo colonial. Então, ele aboliu essa ideia na colônia dele e disse, você pode exercer qualquer cargo político contanto que você seja civil. Você obedeça as leis civis. E a colônia dele cresceu. Uma outra pessoa que foi perseguida por causa de pontos de fé religiosos foi John Wesley, juntamente com seu irmão, Carlos Wesley. Eles eram evangelistas. E George Whitefield. Ele foi um grande portador da luz de Deus. Inicialmente, ele não conhecia a verdade sobre justificação pela fé, mas cria no princípio romano de salvação pelas obras. Ele foi perseguido nos Estados Unidos pelo sistema de igreja e estado na colônia da Georgia. Então, ele voltou para a Inglaterra. Lá, com os moráveos, ele aprendeu sobre justiça pela fé. Então, ele voltou aos Estados Unidos e começou a pregar. E, frequentemente, ele foi atacado fisicamente. As pessoas vinham e batiam nele. Um homem deu um soco, um murro no rosto dele. Outro veio com um pau para bater nele, mas quando chegou perto, parou e passou a mão no rosto dele e falou, seu cabelo é bonito. e várias vezes ele foi atacado, mas Deus o protegeu e ele foi um fiel instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Nós mencionamos que o papado teria um período de 1260 anos para ter sua supremacia, para dominar. A perseguição que ia ocorrer nesse tempo era quase que incalculável, terrível. Só que Deus, na sua misericórdia, abreviou o tempo de perseguição severa que o papado teve a oportunidade de fazer e por influência da reforma protestante, a perseguição terminou antes de 1798. ela não continuou durante todos os 1260 anos. Aí a Bíblia diz assim, Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Como que foi esse golpe de morte? Como que o papado teve um golpe tal que deu fim à sua supremacia? Em 1796, as tropas republicanas francesas sob o comando de Napoleão Bonaparte invadiram a Itália e derrotaram as tropas papais. Os franceses ocuparam Ancona e Loreto. O Papa Pio VI solicitou a paz, a qual foi concedida em Tolentino em 19 de fevereiro de 1797. Mas após uma revolta em 28 de dezembro de 1797, o popular general de brigada Mathurin Leonard Dufault, que havia ido a Roma com Joseph Bonaparte como parte da embaixada francesa, foi morto. O general Luiz Alexandre Berthier marchou para Roma, entrou sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e proclamando uma república romana, exigiu do Papa a renúncia de sua autoridade temporal. Veja bem que ele não exigiu que o Papa renunciasse seu poder eclesiástico, mas apenas o temporal. O que é o poder temporal em comparação ou em contraste com o poder eclesiástico? O poder eclesiástico tem que ver com algo religioso, autoridade religiosa. Mas o poder temporal tem que ver com coisas civis. Um prefeito tem autoridade civil, ele não é autoridade religiosa. Mas se fosse um pastor, ele teria autoridade religiosa e não civil. No Papa se havia concentrado os dois poderes, tanto civil quanto religioso. e Berthier, general de Napoleão, exigiu que o Papa entregasse a autoridade civil e ficasse apenas com a parte religiosa. Ao se recusar a fazer isso, Pio VI foi aprisionado e em 20 de fevereiro foi escoltado do Vaticano à Siena e daí até Certosa, perto de Florença. A declaração de guerra francesa contra a Toscana levou a sua remoção. Ele foi escoltado pelo espanhol Pedro Gomes Labrador, Marquês de Labrador, por Parma, Placência, Turim, Grenoble e até a cidade de Valência, a principal cidade de Drome, onde morreu seis semanas após sua chegada, em 29 de agosto de 1799. Nesse momento, quem estava dominando? O poder francês, Napoleão Bonaparte. O poder papal havia sido diminuído, eles haviam perdido o poder temporal, as terras papais haviam sido confiscadas e ele não era mais aquele poder perseguidor que atacava o povo de Deus. Os 1260 anos haviam sido encerrados, aquele grande período de tribulação da igreja havia sido encerrado pelo poder, pela graça de Deus. Qual foi o resultado desses 1260 anos de supremacia papal? Um número estimado de 60 milhões de pessoas foram mortas pela igreja de Roma durante sua supremacia. Muito mais do que o que Hitler matou, Stalin matou e vários outros desses grandes criminosos. A liberdade de consciência não foi tolerada nesse período. Os hereges foram forçados a se retratar ou então a sofrer morte cruel. E o último ponto, guardadores do verdadeiro sábado quase foram exterminados. Mas por fim houve uma ferida mortal na besta. Essa ferida mortal foi um cumprimento de Apocalipse capítulo 13 e essa primeira besta, essa besta que surgia do mar havia sido então ferida, como se ela tivesse sido ferida mortalmente. Vamos ver então a parte de leis dominicais no novo mundo. Roma papal, a primeira besta de Apocalipse 13, nós já sabemos, já identificamos, já vimos como ela agiu. Agora nós vamos ver essa segunda besta de Apocalipse 13. Está escrito assim, no verso 11, via ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa segunda besta de Apocalipse 13? A Bíblia diz que ela possuía dois chifres parecendo cordeiro. como que um cordeiro fala? Como que um dragão fala? A voz é diferente, certo? Olha, se a besta que, a primeira besta de Apocalipse 13, falava como o dragão e o dragão era o império romano, em Apocalipse 12, o dragão representa, é o império romano e é também Satanás. Satanás primeiro, depois o império romano, que foi o império romano que Satanás usou para perseguir a mulher, para tentar matar o filho varão que nasceu da mulher. Eram soldados romanos que fizeram isso, que tentaram matar e que finalmente mataram a Cristo. Eram soldados romanos que estavam crucificando a Cristo. Então, se o dragão é representado por Roma Papal, cordeiro parece mais com Cristo. Então, seria o oposto dos princípios do papado. o papado não respeitava liberdade religiosa. Então, nós temos o papado representando o dragão, o cordeiro devia falar o oposto disso. O cordeiro devia falar vocês têm liberdade religiosa. E é exatamente isso que os Estados Unidos declararam na sua legislação fundamental, a parte mais fundamental da nação. A declaração de independência americana, que foi assinada no dia 4 de julho de 1776, diz assim, consideramos estas verdades por si mesmos evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu criador certos direitos inalienáveis, entre os quais se contam a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Os três direitos que a nação americana declarou que são inalienáveis, que pertencem a cada ser humano, um deles é liberdade. Que para garantir estes direitos são instituídos governos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, ou seja, o governo não era para ser um poder impositório, o poder do governo é derivado do consentimento daqueles são governados, deveria ser algo voluntário. Eu entrego meu desejo, meu direito de ser governado para o sistema governamental e não um governo ditatorial, impositor, que domina e destrói o seu próprio povo. Por exemplo, Stalin. Que governo mais absurdo que aquilo foi. liberdade. Então, a nação americana nasceu com esse princípio, o princípio da liberdade. A constituição americana assinada no dia 17 de setembro de 1787 diz assim, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover para a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta constituição para os Estados Unidos da América. ou seja, de onde veio a constituição americana? Ela veio do povo. O povo se rege, ele rege, ele se submete a leis que ele mesmo estabeleceu. E o objetivo ali era para que eles tivessem os benefícios da liberdade. Após a constituição, alguns artigos, algumas emendas à constituição foram feitas e o objetivo era explicitar pontos que a constituição já garantia não explicitamente. Então, o povo resolveu explicitar isso. E eles fizeram o que é chamado de carta de direitos. Ela foi criada em 25 de setembro de 1789 e o terceiro artigo diz assim, o congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibindo o seu livre exercício. O que significa isso? Quer dizer que o congresso americano não podia estabelecer uma religião, ou seja, fazer uma religião estatal, fazer leis a respeito de estabelecer uma religião estatal ou proibir o livre exercício de religião. A relação do homem para com Deus é tão superior à relação do homem para com seu semelhante que uma lei civil não pode interferir na sua relação com Deus. É algo sublime. O amar a Deus acima de todas as coisas vem antes do que amar o próximo como a si mesmo. Nosso primeiro dever é parar com Deus. E a religião, a liberdade de consciência, de escolha, ela tem que ver com o nosso primeiro dever, ou seja, a relação entre homem e Deus. Então, os Estados Unidos nasceram com esses dois princípios fundamentais. Republicanismo, uma nação sem rei e protestantismo, uma igreja sem papa. Esses princípios se tornaram os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda cristandade têm se envolvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado as suas praias e os Estados Unidos alcançaram um lugar entre as mais poderosas nações da terra. Então, está aí. Protestantismo e republicanismo. Os elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com seu Deus está acima de legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Então, vejam bem, Deus deu liberdade de consciência para o homem. O homem tem isso por direito inalienável. Isso é natural em nós. Ninguém quer ser tolido em sua liberdade. O inimigo, o diabo, ele quer tirar a liberdade das pessoas, não só a liberdade religiosa, embora ela seja a principal que ele quer tirar, mas todas as liberdades. Então, a nação americana, quando ela foi estabelecida, ela tinha como objetivo restaurar a liberdade das pessoas. Esse é o princípio divino. Agora, pense comigo como seria o princípio satânico. Restrição. Impedir a liberdade religiosa. Esse é o princípio satânico. E vejam bem o que o papado pensa sobre liberdade religiosa. A constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. Agora, vamos ver o papado. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Ele não gostava de liberdade de consciência. o mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anatematizou os que defendem a liberdade de consciência e de culto e também todos os que afirmam que a igreja não pode empregar a força. Sabe o que é anatematizar? É amaldiçoar. Então, o que o Papa fez? Ele amaldiçoou todo mundo que diz que nós devemos ter liberdade de consciência e de culto. Ele falou, malditos? Só que teve mais um grupo que ele amaldiçoou. Os que dizem que a igreja não pode usar a força. E aí? O que ele está seguindo? Um princípio divino ou um princípio satânico? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. O papado quer fazer o oposto disso. Ele quer prender a consciência dos homens. Ele quer forçar a consciência dos homens. E os que não seguirem o que ele fala ele amaldiçoa. Essa ferida mortal como nós vimos iria ser restaurada ela iria ser curada. Veja aí. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso aconteceu começou a acontecer porque ela vem sendo curada cada vez mais mas isso começou a acontecer em 11 de fevereiro de 1929 no tratado de Latrão em que Benito Mussolini e um representante do Papa Pio XI assinaram um acordo em que as terras do Vaticano as terras do papado seriam devolvidas e ali então se estabeleceu novamente o Vaticano como um estado independente esse estado independente não existia antes ele passou a existir com a assinatura desse tratado então Mussolini foi bem envolvido com reestabelecer o papado é o mesmo Mussolini que se uniu a Hitler e lutou na segunda guerra mundial era o eixo o imperador japonês Mussolini e Adolfo Hitler a Bíblia diz que esse poder essa segunda besta tinha dois chifres parecendo de cordeiro mas tem um problema ele fala não como cordeiro mas como um dragão e como que o dragão a primeira besta de Apocalipse 13 falava vocês lembram ela não concedia liberdade religiosa eram leis opressivas eram leis de forçar a consciência e quem não seguisse isso perdia sua vida era exterminado é genocídio vocês já ouviram a palavra genocídio exterminar um certo grupo de pessoas ela foi cunhada foi criada para descrever o que foi feito contra os uguenotes genocídio o exterminar um grupo inteiro de pessoas e o papado estava altamente envolvido nessa obra essa segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada como que a nação americana teria poder de fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta sem dúvida por meio de seu poder militar é o maior poder militar da terra hoje essa nação ela gasta o mesmo que as próximas dez nações em ranking na área militar e as próximas dez incluem países poderosos como China Rússia Israel mesmo assim os Estados Unidos gastam sozinhos o que essas próximas dez nações gastam eles têm mais de mil bases militares ao redor do mundo a bíblia diz que a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome o que é o marco da besta então será que é algo físico será que é uma marca na fronte que as pessoas possam ver será que é um chip ou um código de barras nós nós precisamos ver o que é o selo de Deus para entender o que é a marca da besta em apocalipse 13 verso 16 a bíblia fala sobre a marca da besta veja bem a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte muda só o nome do vamos para êxodo 13 16 olha o que está escrito ali e isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos ou seja na testa porque o senhor com mão forte nos tirou do Egito alguma semelhança mão e testa agora veja êxodo 13 verso 9 e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos ou seja mão e testa de novo para que a lei do senhor esteja na tua boca pois com mão forte o senhor te tirou do Egito aí vem a pergunta será que isso é algo físico ou simbólico os judeus alguns deles entenderam que era algo físico então o que que eles fizeram pegaram a lei de de Deus puseram numa caixinha e grudaram no braço direito ou esquerdo na testa e eles acham que assim eles estão cumprindo esse verso de êxodo 13 verso 9 sinal na mão e memorial entre os olhos sinal na mão e memorial entre os olhos isso não é um ou outro não são muitos judeus eles chamam isso de filactérios ou tefilim até crianças fazendo isso e eles acham que assim eles estão cumprindo o que a bíblia disse mas vejam bem o que é o selo de Deus será que era isso que Deus tinha pensado ou amarrem um pedacinho pequenininho da lei na sua mão e na testa aí vocês vão estar cumprindo a minha vontade ou Deus está querendo dizer as suas ações mão ação sejam de acordo com a minha vontade a minha lei que a sua mente pense de acordo com a minha vontade a minha lei se você for para Jeremias 31 Deus diz que ele vai escrever inscrever na nossa mente as leis dele e ele ainda fala assim guarda a minha lei no teu coração ainda bem que esses homens aqui não tentaram fazer fisicamente isso que ia ser um problema pegar um pedaço da lei ali pequena e guardar dentro do coração eles só guardaram nas outras partes na mão e na testa mas me parece mais do que óbvio que não é isso que Deus quer dizer Deus não está falando sobre mão fisicamente testa fisicamente pegar um pedacinho da lei e grudar aqui Deus quer que nós vivamos creiamos na lei dele façamos as coisas hajamos de acordo com a lei dele o que é o selo de Deus se você pegar Apocalipse 7 verso 3 e Ezequiel 20 versos 12 e 20 você vai ver que o selo de Deus posto na fronte ou o sinal de Deus é o sábado Deus marca na fronte os servos dele mas o sinal que Deus nos deu é o sábado é o sábado também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica santificai os meus sábados por servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus então se o sinal de Deus é o sábado você acha que Satanás tentaria fazer alguma outra coisa o meu sinal é uma maçã o meu sinal é uma planta o meu sinal é um desenho não ele ia falar o meu sinal é uma competição com o de Deus se Deus falou que o dele é o sábado ah então o meu vai ser o domingo e vamos ver quem vai adorar o de Deus e quem vai adorar o meu Satanás quer competir com Deus ele quer se assentar no trono de Deus ele coloca o representante dele o bispo de Roma no templo supostamente seria o templo de Deus nós sabemos que não é mas é o que eles pensam para competir com o Criador enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento dado o fato de este ser o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito a reverência e homenagem do homem os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento do Criador e exaltar a instituição de Roma foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões seu primeiro recurso ao poder do estado foi para impor a observância do domingo como o dia do senhor e ele chamou o papado chamou esse dia de dias domínicos isso aí foi o papa silvestre no ano 325 foi o papa silvestre que oficialmente usando sua autoridade apostólica declarou que o primeiro dia da semana seria o que era chamado dias soles dia do sol seria chamado agora dias domínicos dia do senhor e por incrível que pareça os protestantes abraçaram essa ideia e correram com ela a escritura sagrada porém indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do senhor disse cristo o filho do homem é senhor até do sábado o quarto mandamento declara o sétimo dia é o sábado do senhor e o profeta Isaías perdão e pelo profeta Isaías o senhor lhe chama meu santo dia Isaías 58 13 os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja e declaram que os protestantes observando o domingo estão reconhecendo o poder desta no catecismo católico da religião cristã em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento faz-se esta declaração enquanto vigorou a antiga lei o sábado era o dia santificado mas a igreja instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus substituiu o sábado pelo domingo assim santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia domingo quer dizer e agora é dia do senhor vocês viram a igreja a igreja o que? papal não é algumas outras igrejas então eles disseram a igreja instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus substituiu o sábado pelo domingo mas irmãos vocês acham que alguém tem direito de mudar a lei de Deus? a igreja é o que? pessoas quer dizer que se pessoas se reunissem e votassem eles podiam tirar os mandamentos da lei de Deus olha esses aqui a gente não quer vamos tirar o do roubar vamos tirar o do não mentira ou do adultério ou do respeito ao pai e mãe será que nós podemos votar um mandamento para sair da lei de Deus? é claro que não a lei de Deus é santa é justa é boa e ela permanece para sempre a lei do Senhor é perfeita ela restaura a alma então nós não devemos mudar algo que é perfeito e nem teria como mudar algo que é perfeito a menos que que quiséssemos torná-lo imperfeito mas mesmo se nós quiséssemos onde está escondida a lei de Deus? onde ela se encontra agora? ela se encontra dentro da arca da aliança no santuário celestial mesmo que toda a terra todo o planeta terra tentasse mudar a lei de Deus mesmo que todo ser humano falasse a partir de hoje a lei está mudada ela continua igualzinha lá do jeito que ela está ela permanece para sempre guardando o domingo reconhecem o poder da igreja para ordenar dias santos e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado então nós já vimos que a lei de Deus diz que o sábado é o dia a ser guardado o papado diz que é o domingo o dia a ser guardado os protestantes acabaram abraçando a ideia papal e fugiram do princípio protestante que é a bíblia e somente a bíblia eles abraçaram a ideia papal de guarda do dia e eles começaram a guardar o domingo como foram as leis dominicais no novo mundo vamos ver aqui nos Estados Unidos as leis dominicais elas começaram a surgir no século 19 no século 18 havia havido uma separação de igreja e estado e alguns nos Estados Unidos começaram a pensar como que podemos mudar essa separação de igreja e estado eu tenho ouvido com certa frequência infelizmente a ideia de que não deveria haver uma separação de igreja e estado de que é algo ateístico dizer que o estado não tem religião e que a constituição não deve reconhecer a Deus nela eu quero sugerir pra vocês de que esse é o melhor caminho quando não há uma teocracia porque se uma nação reconhecer a Deus em sua constituição logo logo ela vai ter que reconhecer quais são as leis de Deus e pra isso ela vai apelar para os teólogos os teólogos vão dizer quais são as leis de Deus como interpretar a Bíblia e aí os juízes da nação vão ter que passar leis pra usar a lei de Deus como lei fundamental da nação isso vai incorrer em que a interpretação que os juízes derem baseando-se na interpretação dos teólogos vai ser imposta sobre a nação então o melhor de tudo é simplesmente dizer a nação não tem que tocar em pontos religiosos a religião é algo entre o ser humano e o criador e não entre um ser humano e outro um não deve interferir na consciência do outro não deve se forçar a consciência então em 1863 houve uma reunião em Xênia Ohio e dessa reunião em 64 se organizou a associação da reforma nacional essa associação da reforma nacional ou ARN tinha como objetivo pôr Deus na constituição e reformar a constituição americana por isso chama reforma nacional só que ela era focada em trazer novamente o domingo como sendo um dia de guarda isso iria pôr como lei fundamental da nação americana a imposição de leis dominicais guarda do domingo em 1874 o congresso americano rejeita a petição da ARN de fazer do domingo uma de fazer a lei dominical nacional então a ARN tendo sofrido derrota no nível nacional se volta então para o nível estadual com muito mais sucesso então os estados começam a prender pessoas porque não estão guardando o domingo uma dessas pessoas foi o Willie White filho de Ellen White ele foi preso juntamente com J.H. Wagner que era o pai de E.J. Wagner na Califórnia por abrirem a publicadora adventista no domingo a Pacific Press e essa lei só foi derrubada no mesmo ano quando os democratas venceram a eleição dá para acreditar nisso em 1883 a Associação Geral recomenda iniciar um periódico para a defesa da liberdade religiosa no mesmo ano tem início o Sabbath Sentinel com mais de 500 mil cópias distribuídas mas ele se encerra no fim do ano por falta de editores então em 86 tem início a American Sentinel tendo como editores J.H. Wagner E.J. Wagner e A.T. e aqui está uma imagem da primeira edição primeiro volume primeiro não terceiro volume é terceiro volume primeiro número edição de 1888 tá mas ela tinha essa essa aparência ali essa parte branca é algo extremamente interessante importante de se ler olha o que Hermoete disse sobre essa revista para que serve a Sentinel mas para ser a voz dos vigias sobre os muros de Sião soando o sinal de alarme de perigo perdão a Sentinel é como uma trombeta dando um sonido certo e todo o nosso povo deveria lê-la cuidadosamente e então enviá-la a algum parente ou amigo pondo no melhor uso a luz que Deus lhes tem dado a Sentinel tem sido na ordem de Deus uma das vozes soando o alarme para que o povo pudesse ouvir e perceber seu perigo e fazer a obra requerida no tempo presente que todo obreiro por Deus compreenda a situação e coloque a Sentinel perante nossas igrejas explicando seus conteúdos e instando no coração os avisos e fatos que ela contém que o Senhor ajude todos a remir o tempo se isso é tão importante irmãos eu creio que é a hora de nós começarmos a estudar esse material se Deus quiser em breve alguns artigos estarão em português e você pode checar o site os vários sites onde isso aqui vai ser postado para você poder obter mais conhecimento receber mais informações sobre o que está acontecendo e se preparar para os eventos que estão chegando nós vamos pular isso aqui depois vocês podem ler no slide em 1888 o senador Blair introduziu o projeto de lei dominical e o projeto lia assim um projeto de lei para assegurar ao povo o desfrutar do primeiro dia da semana comumente conhecido como dia do Senhor como dia de descanso e promover sua observância como dia de adoração religiosa no dia 13 de dezembro de 1888 houve uma audiência no congresso americano os senadores estavam ali e nosso pioneiro Alonso Trevor Jones foi e ele fez uma defesa da liberdade religiosa e ele fez um argumento contra a lei dominical nacional que estava passando aquilo ali estava para passar era o projeto de lei chamado Blair a lei não passou Deus protegeu seu povo e a lei foi engavetada mas a nível isso era a nível nacional era a união tentando passar uma lei assim mas a nível estadual a coisa não estava parada a coisa estava avançando poderosamente algum dia eu quero que vocês vejam ou conheçam um pouquinho mais sobre essa visão de Salamanca que ela fala muito positivamente sobre a American Sentinel eu vou resumir a visão na conferência geral de 1891 houve uma reunião sobre liberdade religiosa como é que chamava aquilo lá a Associação Nacional de Liberdade Religiosa que era da igreja adventista estava tendo dificuldades em circular a Sentinel essa revista porque a razão que estava sendo dada era a Sentinel fala muito sobre o sábado e ela fala muito sobre o nome adventista vamos tirar o nome adventista e vamos tirar essa questão essa ênfase sobre o sábado e aí a Sentinel vai ser recebida por muitas pessoas assim pensavam eles e eles chegaram nessa reunião e fizeram após o sábado uma reunião a portas fechadas que se estendeu durante a noite a Irmã White não participou dessa reunião mas ela já tinha visto o que ia acontecer ali quatro meses antes em 3 de novembro de 1890 ou seja no ano anterior essa reunião foi em 7 de março ou seja quatro meses antes ela tinha tido uma visão e ela tinha ficado muito impressionada ela não sabia o que como descrever essa visão ela tentou falar mas ela não conseguia falar era como se Deus não estivesse deixando ela apresentar para as pessoas essa visão porque não era a hora ainda ela só conseguiu escrever no diário que ela ficou muito impressionada com essa visão e tentou descrever alguma coisa mas não conseguia ela tentou falar na igreja mas não conseguia sempre que ela ia falar ela parava e ela dizia eu vou eu vou ter que falar sobre isso depois mas ela estava fortemente impressionada passou-se o tempo e eles tiveram essa reunião sobre a American Sentinel essa reunião foi a portas fechadas vários dos líderes da Associação Internacional de Liberdade Religiosa que era da igreja mesmo estavam nessa reunião e Jones também estava e mais alguns representantes da Pacific Press eles disseram para Jones nós não podemos mais manter a Sentinel se vocês continuarem dando ênfase sobre o sábado e sobre o nome Adventista Jones disse eu não posso tirar isso isso é exatamente nosso papel como que eu vou tirar as coisas fundamentais do nosso nome a Sentinel foi criada para isso e eles falaram se você não tirar isso nós não vamos usar mais a Sentinel como revista a gente vai criar uma outra revista para ser oficial da Liberdade Religiosa e isso ia acabar com a circulação da Sentinel então Jones permaneceu inabalável ele disse não posso fazer isso eles tinham fechado a porta do aposento eles disseram a gente só abre isso aqui quando terminar quando nós decidirmos e como Jones não cedeu eles terminaram por decidir que eles iam rejeitar a Sentinel iam criar uma outra revista e a Sentinel ia ser deixada de lado Jones saiu dali muito triste eles terminaram a reunião às 3 da manhã e às 5 e meia da manhã teria a próxima reunião reunião dos ministros um devocional e na noite anterior o presidente da igreja chamado O.A. Olson tinha perguntado para o irmão White se ela ia participar da reunião da manhã ela disse olha eu estou um pouco cansada eu não vou vir não só que às 3 e 15 da manhã a irmã está dormindo um anjo vem e toca o ombro dela e diz aquilo que você viu sobre na visão de Salamanca lá em Nova York fale na reunião da manhã tudo voltou à mente dela ela começou a escrever e ela entrou perdão ela estava escrevendo quando o filho dela Willie White passou na frente do quarto e mais ou menos umas 5 e 15 e ele viu a luz ligada a luz da cabana dela ligada e ele disse entrou e disse mãe você vai para a reunião ela disse eu vou sim e Willie White mais uma pessoa foram juntos caminhando eles entraram na reunião o presidente Olson estava lá na frente e ele disse irmão White que surpresa a senhora por aqui a senhora tem uma mensagem para nós ela disse com certeza eu tenho e ela foi à frente e começou a falar só que ela não sabia que tinha tido uma reunião à noite ela estava falando o que ela viu numa visão há 4 meses atrás então ela começou a dizer nós precisamos fazer isso essa igreja foi sagradamente denominada por Deus ou seja não é uma obra não denominacional que a gente deve fazer nós somos denominados por Deus é em nome do adventismo e ela continuou falando aí ela disse assim eu vi alguém com a revista Sentinel levantada falando nós não vamos fazer não vamos usar mais isso e eu pude ver o nome claramente era American Sentinel enquanto ela estava falando isso alguém se levantou lá na reunião e ele disse assim era eu que estava segurando essa revista ontem à noite e agora eu reconheço que eu estava errado ela olhou e falou ontem à noite ontem à noite ela não conseguia entender porque ela tinha visto isso meses antes aí um após o outro foram se levantando e dizendo eu reconheço que eu estava errado e Jones que tinha ficado firme em manter o nome adventista e em manter a ideia sobre sábado na revista começou a ver que ele estava certo nesses pontos nevralgicos esses pontos principais tão importantes da questão de liberdade religiosa então essa visão vale a pena ler tem no site EGW Riding você pode ler essa visão melhor eu pus aí o link é algo impressionante e aí nós chegamos na conferência geral de 1893 essa conferência teve vários palestrantes vários sermões um deles foi Jones mesmo que fez 24 sermões sobre liberdade religiosa e justificação pela fé e teve vários outros palestrantes inclusive Ballinger Olsen Haskell Loughborough Prescott entre outros desculpa aqui nós temos vários pregadores que fizeram essa conferência de 1893 e eu quero citar algo especial que aconteceu foram dois sermões de Ballinger nós temos aqui a história das perseguições nos Estados Unidos Ballinger começou a contar sobre como foi a perseguição no Tennessee que coisa mais terrível que isso foi e como nossos irmãos estavam sendo perseguidos por causa do sábado ele conta o caso de diversas pessoas mas eu quero mencionar especialmente esse caso aqui esse e o do outro pastor o caso de William Dort as pessoas estavam sendo aprisionadas no estado do Tennessee por guardarem o sábado e por quebrarem o domingo mas como que era esse sistema como que eles estavam sendo aprisionados como que o estado podia fazer isso com seus próprios súditos William Dort foi aprisionado em 1886 com outros dois irmãos adventistas os três ficaram encarcerados por dois meses na prisão de Paris no Tennessee a campal adventista foi realizada na mesma cidade e o xerife acompanhava esses irmãos a cada manhã da prisão para o local da campal assistia as reuniões com eles sentado no mesmo assento e retornava para a prisão à noite então o xerife levava os irmãos adventistas para essa campal adventista que estava sendo realizada na cidade assistia as reuniões e voltava domingo à noite o pastor Farnsworth pregou sobre o tema dos Estados Unidos na profecia então ele pregou o que eu acabei de falar para vocês Apocalipse 13 os Estados Unidos o papel que os Estados Unidos iam exercer na questão de forçar a consciência das pessoas na questão de estabelecer a guarda dominical e enquanto ele estava pregando ele chegou no ponto em que os Estados Unidos se tornariam um poder perseguidor e apontou para os três irmãos que estavam perante ele sob a custódia do xerife e ele disse olha aqui é isso que essa nação vai se tornar um poder perseguidor na parte religiosa isso causou uma profunda impressão não apenas sobre o nosso povo mas também sobre os de fora e inclusive sobre o próprio xerife que não conseguiu se segurar e começou a chorar a seguir temos o caso do irmão R.M. King ele começou por volta de 1889 o caso foi trazido perante os magistrados perdão o caso não o irmão King foi trazido perante os magistrados e foi multado por fazer trabalho rural no domingo após pagar a multa ele foi indiciado perante o grande júri por trabalhar neste mesmo domingo e em outros domingos também foi considerado culpado e foi multado ele apelou para a suprema corte do estado do Tennessee e a decisão foi reafirmada ele apelou para o tribunal do circuito que confirmou a decisão finalmente ele apelou para a corte suprema dos Estados Unidos mas aí ele faleceu e o caso foi interrompido é interessante notar a conexão das igrejas cristãs do Tennessee com o caso do irmão King quando o caso foi levado à suprema corte do estado o promotor não apareceu eles enviaram então um telégrafo a ele mas ele não veio mandaram um telégrafo ao governador do estado de que o caso estava pendente quando a associação ministerial da cidade de Memphis no Tennessee ouviu isso ela rapidamente convocou uma reunião eles falaram ué está sem promotor não vão acusar ele não vão julgar esse homem espera aqui ela reuniu reuniu fez uma reunião e decidiu empregar um advogado para processar o irmão King ou seja as igrejas assumiram o o caso e falaram assim vamos pagar alguém para prender esse homem já que o estado não está prendendo a gente vai prender e foi bom que o caso não foi para a suprema corte porque senão a perseguição teria sido geral e não apenas no estado do Tennessee houve o caso também de quatro irmãos adventistas J.H. Dort J. Moon S.M. Lorry e James Stem com W.D. Ward os primeiros quatro foram condenados eles ficaram na prisão de Paris no Tennessee e tentou se fazer com que eles trabalhassem no sábado as pessoas chegaram e falaram tem uma lei aqui antiga no Tennessee que as pessoas tinham que trabalhar não pode ficar na prisão paradas vamos fazê-los trabalhar só que o xerife ficou tão enojado com essa injustiça não só de prender a pessoa mas de forçá-la a ir contra a consciência dela que ele disse assim senhores se vocês tentarem fazer esses homens trabalhar no sábado não terei nada que ver com isso ou seja ele não ia apoiar ele não ia ajudar ele não ia permitir então eles desistiram e os adventistas não tiveram que trabalhar ser forçados a trabalhar no sábado esse poder perseguidor essa besta que sobe da terra é a nação americana os princípios da constituição americana que garantiam liberdade de consciência serão cancelados serão mudados e a nação que garantir a liberdade de consciência vai começar a impedir a liberdade de consciência e vai forçar a consciência das pessoas quando nossa nação os Estados Unidos em suas assembleias legislativas promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto a seus privilégios religiosos impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país e a apostasia nacional será seguida de ruína nacional quando a américa o país da liberdade religiosa se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar o exemplo as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos posto que ela seja líder a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo então não pensem que por estarmos no Brasil ou por estarem na África em outros lugares a perseguição não vai vir quando os Estados Unidos começarem a perseguição todas as nações da terra vão começar também onde está a segurança do povo de Deus no Senhor é Deus quem vai nos proteger é Deus quem vai defender o seu povo e ele vai se levantar e fazer sua estranha obra e hoje as perseguições já aconteceram mais de um século atrás e por muitos séculos mas e hoje será que temos perigo será que há risco de perder a liberdade religiosa hoje bom vocês devem se lembrar desse evento quando o Papa visitou os Estados Unidos em 2015 ele foi ao Congresso americano ele foi no Capitólio o Capitólio ou o Congresso americano é o local onde se fazem leis uma nação fala através das leis de suas leis pela primeira vez na história um Papa pisou no Congresso americano 24 de setembro de 2015 e ele pediu legislação religiosa se você vir a carta apostólica dies domine de João Paulo II ela pede legislação religiosa em favor do domingo Laudato Si que é do Papa Francisco uma carta encíclica dela dele pede legislação dominical você acha que se a legislação chegasse assim abruptamente as nações iam aceitar eu acho que não prendam todos que guardam o sábado e não guardam o domingo as nações iam se revoltar então a estratégia ao longo dos séculos tem sido denegrir a imagem daqueles que você quer prender quer destruir então você pinta a imagem deles de modo tão ruim que aí o povo aceita puni-los com morte com tortura com essas coisas Hitler fez bastante disso contra os povos que ele queria destruir e essa tem sido a estratégia ao longo dos séculos a igreja papal fez muito disso ela chamava aqueles a quem ela queria destruir de maniqueus ou maniqueísmo os maniqueístas eles são maniqueístas aí o povo fala ah então deve morrer queimem e então a coisa ela não pode ser abrupta o domingo ele tem que começar a ser aceito ou defendido de forma simples de forma bem leve no começo bem aparentemente inofensiva unam-se a greve climática é o que Greta Thunberg essa ativista sueca em favor do clima está falando unam-se a greve climática é um começo é um começo para algo que a gente sabe que vai terminar ruim terminar mal como que a gente sabe pelas profecias eu quero ler para vocês esse esse artigo de um padre jesuíta publicado agora faz uma semana e pouquinho quase dez dias dia 6 de agosto de 2021 o título é covid-19 aquecimento global e a decrescente culpa católica nós não vamos ler o artigo inteiro mas vamos ler um pouco a coluna dele chama sinais dos tempos signs of the times e ele escreve no national catholic reporter mas essa foi reproduzida no perdão ele escreve no religion news service mas ela foi reproduzida no national catholic reporter e ele diz assim vejam bem as palavras depois de tudo que nós já estudamos como o papado agiu como ele perseguiu como ele destruiu povos que eram protestantes ouça o eco do passado e veja o que isso pode se tornar covid-19 e aquecimento global são o suficiente para me fazer ansiar pelos dias de poder clerical e culpa católica poder clerical é o poder do clero do papa bispos padres etc o que ele anseia então? os dias que o clero tinha poder peraí o que ele está querendo dizer? naqueles bons maus velhos tempos a hierarquia da igreja era capaz de emitir editos estrondosos e a maioria dos católicos seguiriam suas instruções como ovelhas do contrário os leigos se sentiriam culpados e com medo de ir para o inferno ele pôs um ponto final aqui mas eu achei que ele escondeu alguma coisa porque não era só os leigos se sentirem culpados se os leigos não fizessem o que estava escrito lá não cumprissem os editos estrondosos eles eram queimados eles eram torturados então não é só o medo de ir para o inferno era um sofrimento indescritível a igreja costumava ter o poder de fazer e destruir reis o poder de moldar culturas e comandar as ações das pessoas aí ele diz é uma pena que não tenha esse poder de salvar a humanidade de si mesma hoje eu não diria que é uma pena eu diria que é um alívio que ela não tem esse poder um alívio incalculável e só quem tem a liberdade que pode realmente dizer isso do alívio que é a igreja papal não ter esse poder de comandar as pessoas ele continua dizendo quem dera o papa pudesse declarar os céticos da vacina ou seja aqueles que não creem em vacinação e os negadores da mudança climática hereges chamar esses são hereges o que ele está querendo? chamar quem não crê em mudança climática herege chamar quem não quer receber uma vacina que mal foi testada herege e colocar seus livros artigos páginas do facebook e tweets no índice de livros proibidos uau o que se podia esperar de um jesuíta isso seria uma grande mudança em relação aos dias em que galileu e darwin eram considerados hereges desta vez o poder clerical estaria apoiando a ciência nada nada me daria mais prazer ilícito do que excomungar os governadores da flórida e do texas junto com os líderes das indústrias de petróleo e carvão assim como reis e nobres foram excomungados no passado e em vez de organizar cruzadas contra os muçulmanos como fazia no passado a igreja poderia mobilizar seu povo para proteger a saúde da terra e da humanidade mas hoje a cruzada das crianças é liderada não pela igreja mas por Greta Thunberg esperançosamente ela terá mais sucesso do que a cruzada das crianças de 1212 que terminou em desastre eu mal posso crer em que ele esteja dizendo isso assim abertamente eu só crer porque está aberto está público mas é o retorno das trevas da idade média nada me daria mais prazer do que excomungar se ele tivesse vivido naquela época certamente ele faria isso excomungar essas pessoas todas e e fazer cruzadas né ele está pondo a cruzada como algo bom mas se nós lembrarmos da cruzada contra os albigenses aquilo lá foi um horror 1209 foi cruzada eles foram cercar a cidade de Béziers na França sul da França e eles pegaram todo mundo da cidade católicos e protestantes e quando perguntaram o que fazer com esses se deveriam poupar os católicos o legado papal disse matem todos pois Deus saberá quem é seu isso que era uma cruzada ele vem falar de fazer cruzadas que horror o artigo continua vocês podem ler mais depois eu quero só terminar com algumas citações o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas os líderes encobrem a verdadeira questão ah é sobre o clima é um dia da terra ah é um dia do trabalhador para que os trabalhadores descansem será que eles estão preocupados mesmo com o trabalhador se fosse podia ser qualquer dia da semana não mas tem que ser o domingo será que é com o clima que eles estão preocupados ou é com a exaltação do domingo o clima é só uma desculpa o trabalhador né Deus já deu um descanso para o trabalhador respeita o que Deus falou mas não tem que ser o domingo tem que ser no domingo os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta eles estão agindo como cegos não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal eles estão se lançando nos horrores romanos da idade média é nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima como guardadores dos mandamentos de Deus devemos deixar as cidades como fez Enoque devemos trabalhar nas cidades mas não morar nelas então como que a gente pode se preparar para essa crise saindo das cidades irmãos chega de seguir ideias de homens saiam das cidades Deus já falou os que seguem ideias de homens vão colher seus resultados vão sofrer depois sigam o que Deus fala deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados as pessoas dizem mas não tem que pregar nas cidades é claro que tem que Deus não vai abandonar as cidades assim você precisa trabalhar em favor dos que estão na cidade mas veja bem como que nós devemos trabalhar nas cidades disse o mensageiro de Deus não serão advertidas as cidades ou seja ninguém vai lá falar para elas sim não por o povo de Deus nelas morar mas por visitá-las para adverti-las do que está para sobreviver a terra ou seja não é morando na cidade que você vai adverti-las o plano de Deus é que você more fora das cidades e vá para as cidades visitar as cidades trabalhar por elas depois volte para sua casa repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo onde poderão cultivar seu próprio mantimento pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério então veja bem qual a razão faz a a ligação lógica aqui sai das cidades para o campo onde você pode ter seu próprio mantimento sua própria comida aí ela fala o porquê porquê porque no futuro comprar e vender vai ser bem difícil vai ser bem sério isso então mantimento comprar e vender você não vai poder comprar e vender mantimento então o que você vai ter que fazer comer o que você planta imagina se você só sai para o campo quando for a hora da lei dominical já não puder comprar e vender você vai ir lá então para o campo você vai primeiro achar uma terra não vai poder comprar a terra vai ter que ir para a terra de alguém aí você vai começar a plantar quanto tempo demora para nascer as coisas rabanete é 21 dias você vai esperar 21 dias sem comer nada até conseguir um pouquinho de rabanete alface quem sabe um mês se for frutas é anos irmãos não é hora de ficar na cidade esperando vai para o campo se prepare prepare sua horta prepare seu seu pomar comece a viver da terra quando vier a crise você tem o que comer você tem como se preparar é isso que nós estamos lendo aqui não é uma ideia assim a esmo é algo escrito eventos finais página 99 e quanto a lei dominical os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes devem trabalhar mais diligentemente para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima nós devemos adiar a lei dominical adiar essa calamidade essa restrição de liberdade religiosa que está chegando o povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado nesse tempo como se aceitássemos a situação de bom grado daqui a pouco irmãos nós vamos estar sendo cancelados vamos ser removidos dos sistemas de redes sociais de sistemas de internet mas ainda não somos ainda dá tempo de falar faça a tarefa que Deus lhe confiou lhe responsabilizou não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude nada fazendo para preservar a liberdade de consciência fica paradinho esperando ah não estão invadindo nossa liberdade de consciência mas não tem problema fica quietinho tranquilo Deus vai proteger você não você não está cumprindo a vontade de Deus se não fizer nada fervente e eficaz a oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida ou seja atrasada até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações não é só orar é orar e trabalhar você já viu pessoas falarem assim olha não há por que se preocupar a lei dominical vai vir mas que venha porque daqui a pouco a gente vai embora a gente vai para o céu deixa vir não devemos ficar lutando contra isso isso é o que a a ideia humana diz mas olha o que Deus diz através do seu profeta há muitos que estão despreocupados e se acham por assim dizer adormecidos eles dizem se a profecia predisse a imposição da observância do domingo a lei certamente será promulgada ou seja a profecia já disse que vai acontecer deixa vir e tendo chegado a essa conclusão assentam-se em calma expectativa do evento confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que ele nos confiou como fiéis atalaias deveis dar o aviso ao ver que vem a espada ou seja você está vendo a espada chegando? eu estou vendo dá o aviso alerta as pessoas por quê? para que homens e mulheres pela ignorância não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade se você avisar quem sabe eles vão evitar esse caminho então avisa devemos combater espero que a trombeta dê sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade devemos agora fazer tudo que for possível para derrotar essa lei dominical a obra a ser feita agora em nosso mundo é exaltar a lei do Senhor e chamar a atenção do povo para ela e eu deixo essa pergunta para vocês aqui quem é pelo Senhor você é pelo Senhor você está ao lado de Deus você está no grupo daqueles que são fiéis se sim permaneça firme em Deus e lute pela verdade lute pela fé que uma vez foi entregue aos santos Deus abençoe você vamos orar ó Senhor nosso Deus nossa confiança está em ti o braço da carne é fraco e não pode nos defender mas o Senhor pode nos defender e vai nos defender segundo a sua presciência e sabedoria nós aguardamos o dia ansiamos pelo dia que Miguel o grande príncipe se levantará pelos filhos do teu povo e Senhor eis-nos aqui queremos ser fiéis a ti queremos permanecer ao teu lado dá-nos o teu Espírito Santo dá coragem dá força ao teu povo para que o teu povo possa anunciar com intrepidez com coragem a tua verdade para este tempo e permanecer fiel e inabalável em ti nós nos consagramos a ti Senhor em nome de Jesus Amém Amém